A Semana da Independência foi aberta oficialmente em Angra dos Reis. O vice-prefeito, Manuel Parente, fala desse importante momento de civismo e cidadania. Manuel Parente é um momento importante onde várias representações do município vieram até a Praça Nilo Peçanha. E o destaque fica por conta desse momento de cidadania que o país atravessa. Bom dia, Renatinho. Bom dia, Manolo. O Brasil vem tentando recuperar uma coisa que há pouco tempo estava um pouco esquecida, que é a cidadania. E aproveitando esse momento da abertura da Semana da Pátria, essa Semana da Independência, esse Setembro Amarelo que nós estamos trabalhando aí no incentivo à vida, É hora de você, cidadão ou cidadã, pensar no que é melhor para você e trabalhar isso, focar isso. Eu falei ainda há pouco na questão do fundamental. O fundamental, há pouco tempo, foi verificado que ele vem perdendo qualidade no aprendizado. E o fundamental hoje é a responsabilidade do município. Então, vem pregando isso nas escolas. Mas não é possível aprender sem respeito, sem gentileza, sem felicidade. É isso que eu prego o tempo todo, é isso que eu falo para vocês. Amem a vida e sejam gentis. Manoel Parente, qual a expectativa do governo angrense para o desfile cívico-militar de 7 de setembro na Avenida Júlio Maria? Esperamos um bom público, esperamos que o povo aproveite o 7 de setembro para expor a sua cidadania e o respeito à soberania nacional, que é disso que o Brasil precisa, prova de amor. O desfile cívico de 7 de setembro vai começar a partir das 9 horas da manhã na Avenida Júlio Maria, no sentido São Bento Balneário.